São quase 30 anos de serviços dedicados à Polícia Rodoviária Federal e agora Manuel Fernandes Bittencourt vai encarar um novo desafio na carreira. O inspetor de 56 anos é o novo superintendente da PRF em Santa Catarina. Entre os principais desafios está o aumento do efetivo no Estado. Hoje a gente percebe que o efetivo está muito abaixo do que seria o ideal, seria minimamente necessário. É uma carência também que a Polícia Rodoviária faça concurso administrativo, que já faz tempo que fez, para que a gente possa ter mais policiais na pista. Santa Catarina tem o efetivo de aproximadamente 620 policiais rodoviários federais, número que é considerado baixo para um Estado com mais de 2.700 quilômetros de rodovias. O trabalho de fiscalização da PRF é fundamental para garantir a segurança nas BRs. O inspetor assume o comando da Polícia Rodoviária Federal em meio à eventual transferência da Universidade da PRF do norte da ilha, em Florianópolis, para Brasília. O novo superintendente destacou que, neste caso, a decisão é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É uma decisão da direção, é uma decisão talvez até do Ministro da Justiça, que deve ter esse olhar estratégico para as polícias da União. Tem que se ver quais são os argumentos lá, quais são os argumentos aqui, e ver o que é melhor. A troca de comando ocorreu em Santa Catarina e nos outros estados do país, e faz parte do processo de despolitização da corporação. O novo superintendente já foi filiado ao PT, mas nega que a indicação tenha sido meramente política. Eu fui escolhido não apenas pela minha militância política, é óbvio que a militância política conta, mas eu tenho 29 anos de polícia, tenho 11 anos de experiência como chefe de delegacia. Estamos aí, vamos enfrentar os desafios e tentar atender as expectativas.